Gente, presta atenção nisso. Mais de 25 anos na cardiologia e eu nunca vi algo assim. Olha o que vai acontecer com essa moça. Olha bem para o braço dela. Ela estava fazendo faxina em sua casa, mas começou a sentir um formigamento estranho no braço esquerdo. Mesmo assim, ela ignora e continua a fazer esforço. Isso é um perigo enorme, gente. E você já vai entender o porquê. Olha isso. Se ela soubesse o que está acontecendo, ela teria corrido para um hospital agora mesmo. Mas não. Ela se esforça ainda mais. Como médico é triste assistir algo assim, gente. Vocês não têm ideia de quantas pessoas não estão mais entre nós por falta desse conhecimento. Isso que você vai aprender agora pode salvar uma vida, inclusive a sua. Veja que ela demonstra que o desconforto só aumenta. E infelizmente o pior aconteceu. Ela vai até o chão, sentindo um forte desconforto no lado esquerdo do seu peitoral. Ela também aparenta sentir dificuldade em respirar. Agora imagine a situação. A pessoa passar por algo assim estando sozinha em sua casa, sem ter ninguém para ajudar? É angustiante, gente. Só quem já passou por algo assim entende como é pesado. Veja que ela se esforça. Tenta do jeito que dá. Tenta se levantar. Mas deve estar sentindo um desconforto enorme. E aqui fica o alerta para vocês. Se você sentir desconforto no centro ou lado esquerdo do peito, que pode durar mais do que alguns minutos. Ou então desconforto em outras áreas do corpo, como ombros, braços, especialmente o braço esquerdo, costas, pescoço, mandíbula ou estômago. Ou até mesmo falta de ar, frequentemente acompanhada de uma sensação de sufocamento. Em casos assim, procure ajuda médica imediatamente, pois você pode estar no início de uma emergência cardíaca. Veja a situação dessa mulher. É com grande preocupação e esperança que compartilhamos a história desta mulher corajosa. Ela ignorou os primeiros sinais de um infarto e enfrentou sozinha um momento de extrema dificuldade em sua própria casa. Felizmente, ela sobreviveu para contar sua história. Mas muitos não têm a mesma sorte. Queremos lembrar a todos da importância de ouvir seu corpo. Dor no peito, desconforto em outras partes do corpo, falta de ar, suor frio, náusea, tontura e ansiedade intensa podem ser sinais de um infarto iminente. Não ignore esses sinais. Sua vida é preciosa demais para ser arriscada. Se sentir qualquer um desses sintomas, busque ajuda imediatamente. Cada segundo conta e pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Por favor, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas possível. Juntos, podemos salvar vidas ao aumentar a conscientização sobre os sinais de um infarto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí